Saudade e Revolta Para as mães que tiveram um filho brutalmente assassinado, a paz ainda não chegou. Hoje eu dizia pra ele o que meu filho falou pra ele, no momento que ele foi matar ele. Porque o meu filho não se ajoelhou nos pés dele, implorou, pediu pra ele matar ele. Eu sou alegre, sou, mas a minha vida mais é só tristeza. Pedir para perdoar soa impossível. Eu odeio ele. Eu só descanso quando eu souber. Ele morreu. Ele morreu. Eu espero nunca que ele saia da cadeia. Se um dia ele sair, eu já quero estar morto. Porque se eu estiver viva, eu cavo o buraco e encontro ele. A justiça não autorizou uma entrevista atual com um dos maiores matadores em série do Brasil por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Francisco das Chagas tem hoje 55 anos. Está preso desde 2003. Na penitenciária de Pedrinhas, em São Luís. Em uma área isolada dos outros detentos. As sentenças contra ele totalizam 580 anos em regime fechado. Mas a polícia e o Ministério Público do Maranhão defendem que o psicopata fez ainda mais vítimas em outra cidade. São 42 crianças. É em Altamira, Pará. Se você analisar os crimes, tem Altamira, Maranhão, Altamira, Maranhão e depois só no Maranhão. Até porque os deslocamentos que ele teve para o Pará coincidiram com o resultado das mortes. Só que aqui a justiça concluiu que quem castrava os meninos eram os integrantes de uma seita maligna. Tanto é que depois que eles foram presos não teve mais nenhum assassinato de criança. Será mesmo? Para eles, aqueles casos não tem nada a ver com Chagas. Ele não tem a maior dúvida que tem tudo a ver com Chagas. Ele vinha com a intenção, inclusive, de dizer que mostra onde é que tinha enterrado os corpos da criança. Não houve isso. Mas nunca vão desvendar realmente o que aconteceu. Parentes de outras vítimas prestam depoimentos. Eu vendi tudo para andar atrás do meu filho. Dói. Dói muito. Marcada aqui no teito. Uma goela rolada aqui. Eu tenho que pensar. Eu tenho que conversar com eu falar nessas crimes. Meu Deus. Eu tenho muita maldade. Quiseram com o meu filho. Um delegado pede perdão em público. A única coisa nesse momento que eu posso fazer que seja digno é pedir desculpa. Eu enxergo que é o maior erro judiciário do Brasil. É o que você vai acompanhar na semana que vem. Em Emasculados. Episódio final. Tchau. 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 Tchau.